E aí, galera do Khan Academy! Estamos aqui em mais um vídeo da série sobre polinômios. E agora iremos falar um pouco sobre identidades polinomiais. E, na verdade, isso é apenas uma maneira mais elaborada de dizer que iremos pegar uma expressão polinomial e checar se ela é idêntica à outra expressão polinomial. Então, por exemplo, a esta altura você já deve estar familiarizado com a expressão x² mais 2x mais 1. Já vimos expressões quadráticas como essas diversas vezes. E talvez você reconheça que essa expressão é igual a ². Então, para qualquer que seja o valor de x, temos que x² mais 2x mais 1 é igual a pegar este x, somar 1 e multiplicar por ele mesmo. E nós já vimos isso quando aprendemos os produtos notáveis. Mas agora nós iremos checar esta igualdade com expressões um pouco mais complexas ou expressões que não são exatamente quadrados perfeitos ou tão óbvias como esta aqui que eu lhes apresentei. E utilizaremos uma certa manipulação algébrica em nossas expressões para checar essa identidade. Então, como exemplo, nós iremos checar a identidade entre duas expressões aqui. Expressões estas que são, à esquerda, m³ menos 1, e à direita do sinal de igual, m menos 1, vezes 1, mais m, mais m². E agora eu peço que você pause este vídeo e tente descobrir, por conta própria, se isso aqui é ou não uma identidade polinomial. Vamos lá. Para checarmos se esta é, de fato, uma identidade, nós temos que realizar a multiplicação aqui da expressão que está à direita do nosso sinal de igualdade, aplicando a propriedade distributiva. Então, teremos m vezes 1, que é m, m vezes m, que é m², e m vezes m², que é m³. E agora nós também fazemos a mesma coisa com o "-1". Então, multiplicando "-1 vezes 1", é "-1", "-1 vezes m", é "-m", e, por fim, "-1 vezes m²", que é "-m²". Agora vamos ver aqui se conseguimos dar uma simplificada na expressão e, por fim, checar a identidade. Então, temos aqui 1m e 1 "-m", que se cancelam. Temos também m² e "-m²", que também podem ser cancelados aqui. Então, o que nos resta nesta expressão aqui à direita é justamente o m³ menos 1. Então, de fato, temos aqui uma identidade polinomial. Então, só para finalizarmos aqui o raciocínio, vamos pegar outro exemplo. Desta vez, iremos checar a identidade entre as seguintes expressões. À esquerda do sinal de igual teremos ², mais 2n, e à direita do sinal de igual teremos 8n mais 13. E, novamente, eu peço que você pause o vídeo e cheque por conta própria se isso aqui é ou não uma identidade polinomial. Beleza? Vamos dar uma trabalhada aqui nestas expressões e checar a identidade delas. Podemos começar por subtrair 2n dos dois lados. Então, teremos "-2n", à esquerda e "-2n", à direita. Podemos cancelar aqui 2n com "-2n", à esquerda do sinal. E, à direita do sinal, teremos 8n menos 2n, que fica 6n. Então, por fim, aqui teremos n mais 3², que é igual a 6n mais 13. Agora, nós iremos realizar o produto notável que temos aqui à esquerda. Então, teremos n² mais 2 vezes n vezes 3, mais 3². E caso, neste momento, você não esteja familiarizado com os produtos notáveis e como que nós realizamos essa multiplicação aqui, eu sugiro que você dê uma olhada no nosso conteúdo aqui da Khan Academy sobre produtos notáveis. Temos aqui, então, n² mais 6n mais 9 de um lado e, do outro lado, 6n mais 13. E, a partir deste momento, aqui já dá para perceber que algo nessa identidade aqui não está certo, né? Mas, de qualquer forma, vamos continuar a simplificação entre essas duas expressões aqui. Então, vamos subtrair 6n dos dois lados. Do lado esquerdo teremos n² mais 9 e, do lado direito, teremos apenas 13. E, no início do vídeo, nós falamos que uma identidade polibinomial tem que ser verdade para qualquer valor de n ou de x ou qualquer que seja a variável em questão. E a pergunta que nós temos que fazer neste momento é existem valores de n para quais essa expressão não é verdadeira? E, de fato, existem diversos valores para quais essa expressão não é verdadeira. Como, por exemplo, se substituirmos n por zero, a identidade não é verdadeira. Se substituirmos por 1, ela também continua não sendo verdadeira. Já se substituirmos por 2, essa expressão é verdadeira. Mas, analisando todos os resultados, apenas um dos que nós conseguimos pensar aqui teve a sua identidade comprovada. Então, podemos escrever aqui que esta não é uma identidade polinomial, já que a identidade não é verdadeira para todos os valores de n. E são justamente essas perguntas e passos que você deve tomar para checar a veracidade de uma identidade polinomial. Então, é isso, galera do Khan. Nós nos vemos no próximo vídeo.